Leandro Alex Joga na frente Com o Jonathan Trabalha com o Caio Jonathan Agora sim com o Gustavo O Gustavo não, o Cauã Agora sim o João Pedro Cauã Fez a finta, linda jogada ali do Cauã Fez a ultrapassagem Já olhou pra área, voltou essa bola atrás Recuperação, linda finta Jonathan vai entrando na área Chegou, a bola vai sobrando, bateu Tira ali O Cardão, a bola pra fora E escanteio pra equipe Do De Paraná, linda jogada ali Do camisa número 10, o Jonathan